Item 5, processo, 4.500, 1.56, 2.015, 71. Requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. para não efetivação da Constituição de Garantias Financeiras em frente à liquidação no mês de dezembro de 2014 para o agente comercializador de energia da OHA Itaipu. Decretor relator, doutor Reif Barros. A Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, dispõe sobre a aquisição de serviços de eletricidade da OHA Itaipu por Furnas e Eletro-Sul, assim como o repasse da totalidade da potência contratada às concessionárias de distribuição de que tratam os seus artigos 7º e 8º na proporção de seus mercados. O Decreto 4.550, de 27 de dezembro de 2002, regulamenta a comercialização de energia elétrica gerada pela Eletrobras Termo-Nuclear S.A., por Itaipu Binacional e da outras providências. O despacho 100.283, de fevereiro de 2013, subsidiado pela nota técnica 012-2013, de fevereiro de 2013, aprovou o cronograma com atividades referentes à operacionalização das garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo. A resolução normativa 612-2014 estabeleceu em seu artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º, o aporte de garantias financeiras pelas concessionárias de distribuição do dia útil e imediatamente anterior à data de pagamento dos débitos de liquidação do mercado de curto prazo, enquanto houvesse repasse do recurso da CDF na conta ACR. Em 22 de agosto de 2014, foi publicada a resolução 612-2012, que dispõe sobre as garantias financeiras e a efetivação de registros validados de contratos associados à comercialização no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e das outras providências. Por meio da carta CTA-PR-06-2015, em 9 de janeiro de 2015, a Eletrobras solicita, em caráter extraordinário e excepcional, que seja dispensada da obrigação de realizar os aportes, as garantias financeiras da CCE, nos modos do que foi concedido às concessionárias de distribuição. O processo foi amedistribuído em 15 de janeiro de 2015, e em 16 de janeiro de 2015 foi emitida a nota técnica 7-2015 da SRM, que apresenta análise ao pleito da Eletrobras para a não constituição de garantias financeiras referentes à liquidação do mês de dezembro de 2014 para o agente comercializador da energia de Itaipu. É o relatório, procuradoria. Trato-se aqui de pleito da Eletrobras para a não efetivação de garantias financeiras em relação à liquidação do mês de dezembro de 2014 da energia de Itaipu. A matéria é disciplinada nas resoluções 612 e 622 de 2014, e remissão também ao decreto 4550 de 2002. Matéria do âmbito da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 14. Então, se encontra no âmbito da discricionalidade da diretoria, matéria em condição de ser deliberada. No pleito da Eletrobras, para o afastamento da obrigação de aportar garantia física, ela informa que a tarifa de repasse da potência de Itaipu não contempla despesas decorrentes das liquidações financeiras da CCA no ano em curso. E visto que a conta de comercialização de energia de Itaipu atualmente não dispõe de recurso financeiro para suportar tais obrigações, torna-se necessária a utilização de recursos próprios para a realização dos aportes de garantias para posterior ressarcimento na tarifa de repasse do ano subsequente. Conforme disposto no decreto nº 4550 de 2002, está previsto o ressarcimento por eventuais custos financeiros arcados pela Eletrobras, contudo, a sua inclusão na tarifa de repasse ocorre apenas no ano subsequente. Acerca do aporte de garantias financeiras, a Resolução 622 estabeleceu o regime de exceção única às distribuidoras. Nesse sentido, considerando que a Resolução 622 trata de um dispositivo de grande relevância à proteção do mercado de curto prazo e o ressarcimento dos custos incorridos, está previsto um decreto nº 4.550, julgo insuficiente a alegação da Eletrobras de escassez de recursos para afastamento da referida Resolução, devendo a SEI aportar as garantias financeiras nos prazos que foram definidos. Por fim, entendo que ser pertinente avaliar ainda os desdobramentos comerciais em caso de não aporte de garantias financeiras pela SEI. A Resolução 622 estabelece o processo de ajuste de montantes do contrato pela CCE em cenários de não aporte de garantias financeiras pelos agentes. O art. 21 não prevê o ajuste de cotas parte de Itaipu, em cumprimento ao parágrafo único do art. 18 do referido decreto, que determina que as cotas de energia elétrica constantes do compromisso de repasso da Eletrobras serão distribuídas compulsoriamente entre os concessionários de distribuição de energia elétrica. Dessa forma, as cotas de energia provenientes de Itaipu não deverão ser reduzidas nem sofrer ajustes. Contudo, a respeito de não haver ajuste, a multa que trata o art. 23 da referida resolução permanece válida nesse cenário de não aporte de garantia financeira pela SEI, visto que o descumprimento da obrigação se operou. Assim, não há que se falar em instauração de processo de ligamento da SEI pelo não aporte de garantia do que trata o art. 24 da Resolução 622, visto que o ajuste de montantes de energia não foi consumado. Em outras palavras, o agente não cumpriu a obrigação de aporte de garantia financeira e, consequentemente, deverá sofrer a aplicação da penalidade prevista na regulamentação. Entretanto, dada que a distribuição das cotas é compulsória, os distribuidores serão atendidos com suas respectivas cotas e a SEI não sofrerá processo de ligamento, pois a energia será efetivamente entregue. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.000156 de 2015, dígito 7.1, voto por acatar parcialmente o pleito de não construção de garantias financeiras referentes à liquidação do mês de dezembro de 2014 para o agente comercializador de energia elétrica de Taipu, no sentido de determinar a CCE que, em caso de não aporte de garantia financeira pela SEI, conforme disposto na Resolução 6.22 de 2014, não realize o ajuste de montantes das cotas partes de Taipu, aplique a multa por descumprimento da referida obrigação, não instale o procedimento de desligamento e determinar a Superintendência de Regulação Econômica, Estudo e Mercado que elabore regulamento relativo ao aporte de garantias financeiras em casos de usinas cotistas, considerando que tais geradores não são detentores do contrato. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, procuramos a decisão da diretoria em acatar parcialmente o pleito da Constituição de garantia financeira referente à liquidação do mês de dezembro, conforme lido anteriormente. todo o voto. Próximo dia.